Hoje o vídeo é sobre a erva de Santa Luzia, essa plantinha que adora nascer em brechas de calçadas e provoca raiva em muitas pessoas de tão difícil que ela é de arrancar. Mas, apesar de ser considerada uma erva daninha, ela também é usada como uma planta medicinal por conter muitas propriedades medicinais. Tudo isso eu falarei mais à frente, mas antes eu vou apresentar as principais características dessa planta para que ninguém tenha dúvidas na hora de reconhecê-la. A erva de Santa Luzia possui o nome científico Euphorbia hirta. Ela é uma planta nativa do Brasil e vários outros países das Américas. Além disso, hoje essa planta se encontra introduzida como uma planta invasora em várias partes do mundo. A erva de Santa Luzia é uma planta ruderal, ou seja, nasce em ruas, terrenos baldios, no jardim e muitas vezes em brechas de calçamentos. Isso porque ela é muito rústica, tolerante ao sol pleno e solo pobre em nutrientes. Essa erva possui o caule avermelhado e com pelinhos. E outra característica é que quase sempre apresenta múltiplos caules. A folha dela é verde escura, possui margem cerrada e é um pouco áspera devido a pelinhos. Elas ficam arranjadas de forma oposta uma à outra. Toda planta é que suda látex branco e leitoso quando é danificada. E a sua inflorescência ocorre em glomérulo, que reúne minúsculas flores e que dão esse aspecto meio globoso. É importante notar que a inflorescência ocorre em vários pontos do ramo. Então, o conjunto dessas características é o suficiente para a correta identificação dessa planta. Agora eu vou falar sobre os benefícios da erva de Santa Luzia. Segundo registros etnobotânicos, essa planta é empregada na medicina popular, sob a forma de chá e compressas, para auxiliar no combate a bronquite, asma e outros problemas respiratórios, febre, dengue, malária, furúnculos, verrugas, vermes intestinais, problemas de pele, cálculo renal, dores diversas, entre outros usos. Em estudos, os extratos da planta apresentaram muitas importantes atividades, entre elas antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana e antifúngica, antirretroviral, antimalárica, antialérgica, antiespasmódica, analgésica, sedativa, antidepressiva, antidiabética, hipoglicêmica, diurética, atividade que aumenta o do leite materno e atividade anti-fertilidade. Ou seja, em uso contínuo, essa planta pode provocar infertilidade. Mas e quanto à toxicidade? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. A erva de Santa Luzia é tóxica? É segura para consumo? Eu encontrei dois estudos que avaliaram a toxicidade dessa planta. Um deles, na Malásia, onde essa planta também é muito utilizada como planta medicinal, foram realizados estudos de toxicidade aguda com extratos de várias partes da planta e administrados em ratos. Os pesquisadores concluíram que as raízes e flores apresentaram valores tóxicos. Já o extrato das folhas demonstrou ser seguro para consumo humano. Outro estudo, dessa vez realizado na África, na Universidade de Ouaga, pesquisadores avaliaram extratos feitos com a planta inteira e concluíram que o extrato aquoso é praticamente atóxico e seguro para uso por via oral. Então está aí as principais características e benefícios da erva de Santa Luzia. Aproveite e assista aos outros vídeos de plantas medicinais que estão aparecendo aqui na tela final. Grato por assistir e até o próximo vídeo!